Bem, então aproveitar que vim com o carro para o meu trabalho, para andar com dois colegas de trabalho. Como é que te chamas? Flipa. Flipa, diz olá às pessoas. Olá, sou o Flipa. E o senhor aí atrás, como é que se chama? Bruno. Bruno. Então, hoje não era para andarmos aqui a fazer este tipo de vídeo, mas como vocês, nunca andaram num carro elétrico. Nunca. Não. Podem falar, olha, tu nunca andaste? Eu andei num período só. Sim, mas não era muito forte. Não. Era alguma coisa parecida com isto? Porra. Não? Ficaste sem palavras, caro colega. Isto tem quantos cavalos? Isto muitos. Mas mais do que os cavalos, o que interessa é isto. Cuidado. Cuidado. É de ultrapassar, é? É de ultrapassar, é bastante fácil. Mete o espisco e acelera. Não ficaram mal dispostos, pois, não? Não. Que tal? Não, não. Estou a ouvir a tua voz, está um bocado, estás um bocado alfegando-te. O que é que se passa contigo, companheiro? Ahn? Estavas à espera disto, não? Nada. Nada, nada, nada. Nada. Ou seja, a tua experiência elétrica não tinha sido muito eletrizante. Nada a ver com, tipo, pires na boca, cargas no cerador e ser isto. Pois, abrandares aqui para os teus cinquenta, quarenta, um, dois, três e... E aí, oh bicho, veio ao cheiro de um instante. Bruno, estás convertido? Ah, estou. Posso ficar com ele. Eu levo-o para casa logo à noite. Oh, Bruno, o Bruno até está a sair-te lá lá. Pronto, olha. Espero que tenham gostado desta experiência. Acelera outra vez. Acelera outra vez. Ficaste-te viciada? Sim, acelera outra vez. Adores. Oh, ela está a gostar mais que tu. Oh, Bruno, tu estás sem palavras e ela está. Outra vez. Outra vez. Ah, não, não pode. Não és youtuber. Outra vez. O quieto, before the storm. Esta madeirazinha, isto é tudo. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Nunca andaste nisto? Eu, não. Nada? Nada, nada, nada. Já está a trabalhar, não é? Claro, óbvio. Está a trabalhar, não é? Está. Isto é eléctrico. Já está a trabalhar, mano. Chama lá para o PIS, que é que a gente tem que entrar aqui devagarinho. E aí, a televisão, o satélito, o dono do carro está a ver a gente. E aí, o dono do carro está a ver a gente. É o Big Brother. O Muscle Band. É o Big Brother. Então, ora, como eu ouviu dito, já está a filmar, só Orlando, já está a filmar. Como eu tinha dito, vamos registrar aqui umas impressões da malta que nunca andou no elétrico. Malta cética. Tu não és cético, tu gostas. Tu não és o anti-pilhas. Como Malta diz, chama-lhes o anti-pilhas. Eu curto velocidade. E gosto da cena mecânica. Eu sou mecânico. Mas temos que evoluir. Exatamente. É o futuro. E o planeta precisa disto. Então, vou começar. Este jovem aqui é o meu sponsor. Foi o meu sponsor da Tour. Das roupas da DC, da loja da Station. É o Founder. É o Owner. O Owner. O Owner. Das lojas da Station. O Boss. O Boss. O Big Boss. E o Big Boss? É um dos gajos que poderá ser um potencial comparador de um carro destes. Em termos de performance, o que é que tu esperas dele? O que é que estás à espera? Que ele seja mesmo bombástico? Mas já é bem estranho isto, não fazer bagulho tudo. Olha, melhor. Podemos começar por aí. Isto é bem estranho, mano. O que é que tu estás a achar disto? Parece só andar de bicicleta. É o meu amigo, Sérgio, do Stand Conde. Tem um stand de automóveis, como eu te disse no outro vídeo, está habituado a muitos carros. Certeza que já andaste em elétrico? Já, sim senhora. Nunca não esteja? Nunca, nem coisa parecida. Nem coisa parecida. Então, qual foi os elétricos que tu andaste? Os elétricos que andaste foi no Leaf, no Nissan Leaf e no Renault Zoe. No Zoe, ok. Basicamente, cidadinos. 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 Os motores pequenos, os mais baratos do mercado, pouco potentes, pouco potentes, ok. O barulho era semelhante a isto, ou eram mais ruidosos? O Renault parecia-me mais ruidoso que este. Ok. Isto é? É bastante silencioso. Bastante, bastante silencioso. Algum deles tinha o autopilote? Não. Nenhum deles tinha autopilote. Isto é quase exclusivo. Nenhum deles conduzia-se sozinho. Ok, então olha, vou-te mostrar aqui, primeiro, um bocadinho, deixa-me acertar aqui, ok, mudar aqui de faixa, ok, então vou-te mostrar aqui um bocadinho do autopilote, já sabes que ele, diz aqui que a gente tem que ter as mãozinhas aqui, mas eu leio os sinais, cumpro a velocidade que diz no sinal, e aqui vai ele, aqui vai ele sozinho, sem grandes stress, sem ir ao jornal e beber um cafezinho, aquela é uma máquina de café, uma espressa, uma espressa aqui vai entrar aqui um Nespressozinho, quentinho. Então diz-me, tu estás completamente convertido ao elétrico? É pá, 100%, 100% elétrico, ainda não. Acho que a gente ainda não tem bases por isso. Achas? Por causa, sim. Ainda não andaste no Tesla? Não. Não. Olha, tu estás habituado a isto? Ao silêncio. Ao silêncio, estou a ver. Habituado a andar soft, tranquilo. Nepsis, mudanças, é só acelerar, travar. Ok, estás muito, isto a ti já não te surpreende? Não, não é novidade, não é novidade. Não é novidade, ok. Mas é pá, tudo o resto, só esta televisão que é maior que eu tenho no quarto, peraí, não é quando eu tenho... Ah, sim, a tecnologia disto, esquece, esquece. Podemos experimentar aqui um bocadinho o autopilot. É isso que para mim será? É pá, vamos assim tranquilos. E o gajo vai sentadinho no gajo? Sim, 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 faz as curvinhas todas, não tens de preocupar com nada, podes ir aqui como o Acerio, o Acerio está a fazer uma máquina de café aqui. E o volante, ele vira ou vai sempre para direito? Não, vira, vira, roda, roda igual, como se fosses tu a conduzir, ele faz as curvas. Por exemplo, se quiseres mudar de faixa, metes pisca, dás um toque no volante. Ah, mas tens de dar um toque. Sim, tens de dar a ordem. Ele muda de faixa, pronto, estamos nesta. Queres voltar à outra, pisca, dás um toque e ele muda-te faixa. Por ultrapassar, estás a ver? A ultrapassagem é sempre ordenada por ti. Sim, sim, sim. E depois ele continua a vida dele, filho. Vamos embora, para ver que é que é que é o caminho. É isto, Lisboa, Porto. Galera, estamos a abrandar, estás a ver? Mas ele está a fazer isso? É, é, não estou a fazer nada. Ah, porque ele sabe a velocidade que é aqui. Exatamente, ele faz a velocidade consoante os sinais. Ah, ok. Ele lê o sinal e anda sempre dentro da lei. Sempre, sempre, sempre. Ah pá, isto tem muito... As baterias... Olha, a tua primeira impressão em termos de qualidade, silencio... Silencio. É assim, eu estive a dar uma volta em a vir por fora no carro. O acabamento é algo do outro mundo. Está ao nível de um Mercedes topo de gama. O acabamento está ao nível de um supercarro. A pele, a madeira... O próprio exterior do carro, jantes... Acabamento está ao nível de um carro de mais de 150 mil euros, não é? Depois, pá, já andei outros elétricos, tipo o Zoe e coisas assim mais normais. O silencio aqui ainda é demais, não é? Os outros ainda houve aquele barulho elétrico e... Mas nenhum deles andava assim, não é? É pá, mas não convém pôr-se a mão no volante ou... Eu tenho as mãos no volante. É pá, pronto, é só porque eu não estou muito confortável. Sabe-se que é má aqui na falha. Olha, vou mudar de faixa, dás o pisca, dás um toquezinho, tu é que estás à ordem. E ele muda de faixa. Olha a valeta. Estás a brincar comigo? Estou a brincar, pá, amigo. Estás a brincar comigo? As máquinas falham, pá. Não, queres virar para ultrapassar algum carro? Vamos simular que está aqui um carro. Pisca, ele passa. Brutal. O mesmo para aquele lado. Mas viste, fizemos aqui já um teste do autopilot. É, é uma cena bem estranha mesmo. Sim. Ele anda sozinho. E agora não soube nada. Não, não soube nada porque... Isto não tem... Eu soube o pisca assim. Só soube o tico. Agora, uma das coisas que a malta que não sabe é que o elétrico não é só um carro que economiza. É um carro que anda. É, caramba. Em termos de performance, qual é a tua ideia disto? Que isto é o topo dos topos, ainda. Em termos de andamento, isto é uma coisa que ninguém consegue combater isto, meu amigo. E tens a noção se ele anda muito, se anda pouco ou se anda à figa? É que eu tenho no seu... isso é menos impressionante! Isto impressiona mesmo! Até te voltou o ar! Isto impressiona mesmo, povo! Agora, em termos de performance, como é que o teu reage? Ah, aquilo tu carregas e ele sai logo... Sai logo? Tipo isto? Não, foda-se! Minha primo testa, não é maluco? O que é que tu achas? Ele anda tipo isto assim? Não! Não, foda-se! Aí, depois estacionas lá, levas o meu e eu vou com este... Isto é ridículo, não é? Isto é ridículo! E sabes o que é bom? É que tu podes brincar com isto de conforto dura porque a bateria dele dura... Isto sim, esta tem uma autonomia grande! Isto é ridículo, não é? É que vais na boa! Isto manda-te um pontapézão! Oh Power, o que é que esperas de um carro destes? É pá, é assim... Um carro elétrico é sempre um carro que tem um disparo... Um porquê? Porque é... Oh 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 oh... Foda-se! Oh B! Ai é bom não se pode dizer assim... Não, não. Tá, tá... Eu já sei que este vai ser um vídeo... É pá aceleras quando as pessoas estão a falar... Nos outros não é de propósito... Neste é de propósito... Não, não tem... É pá... E depois é uma cena e não ouves nada meu, é que nem ouves o motor elétrico a trabalhar. Tipo, os carros elétricos todos têm um boé de pujança, porque o motor térmico perde muito rendimento e o rendimento está todo do lado de repente. Agora isto é muito de repente, nada, não tem nada a ver. É um mundo à parte. E não ouves meu, não tens o escape a fazer pombola, não tens o motor. Nada, nada, nada. Outra cena, isto é uma gente 19, estás a passar por cima de Borá, isto não faz barulho nenhum. Nada, é muito encenorizado. Não, o que é que é... Uou, olha as rotundas, tem que ir lá, filhos em casa para criar. Isto dispara. Dispara, é um carro que anda. Há o mínimo toque no acelerador. Mas é que colas mesmo. Tu não tens isto na gasolina, só com vitaminas. Não, não consegues. Não consegues. Isto é o quê? Os motores à frente e atrás direitos. É, isto é um 4. Tração às 4 rodas. Motor elétrico à frente e atrás. O que te permite. Vais tipo a 30. 100. Colas mesmo. É tão impressionado é aqui com a televisão. Com LCD. Gostar para ver aqui as casas com as piscinas, esta cena toda. Tu, tu, tu. Já sabes, se quiseres comprar esta, vês logo aqui. Se ela tiver à vinda. Isto é importante. É mesmo fora de normal. Já andei em carros rápidos, mas isto exagera. Isto é o another level. Isto exagera mesmo. Isto é uma coisa completamente absurda. É impressionante. Como é que... Como é que faz isto, não é? E depois, por exemplo, a brandas... É sempre igual. É instantánimo. É instantánimo. É uma coisa... É brutal. É brutal. É brutal. É brutal. Não há outra palavra. Não te escolas, meu. Não te escolas, meu. Não te escolas, meu. Já andes aqui... É, mas... Exatamente. É uma estrada... Já viste, meu. Esquece, meu. Isto é outro nível. É muito bom, meu. E um carro a gasolina a fazer isto. Não há hipótese, meu. Esquece, meu. Não há hipótese, meu. Não há hipótese, meu. Não, mas a cena é... Que não estás à espera que nada suba. Carregas... Ai, caralças, meu. Peraí, deixa-me ir buscar a cabeça. Estás a ver? Não estás à espera que binário nenhum ganhe cavalo. Nada. Não, não, não. Tu veis na tua boa vida. Dás-lhe um esticão. Não precisas de mais nada, meu. Mas isto do meu também faz. Estás a ver? Do 0 ao 100, o meu também é muito rápido. Sim, mas isto é... É... Nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Uh! E o carro a garra bem e tudo? Não. Isto é tudo à velocidade da luz. Exatamente. É tudo à velocidade da luz. Literalmente, já. Até dá choque. Não. Olha, e a verdade, e a nível de curva? Isto curva bem? Curva, curva. E a gaga-se bem, olha. Uou! É tudo à velocidade da luz. Não, é muito difícil. É tudo à velocidade da luz. Pronto, ok. Podem comprar carros elétricos. Por exemplo, e tens uma ultrapassagem para fazer. Uou! Não, não, não. Ok, já percebi. Já percebi. Já percebi. Já está percebido. Podes voltar ao monte normal. Não, digo-te, pá, tem... E depois já sabes o que é que assusta mais? É não ouvir o barulho meu. Não... Tipo, isto projeta-te para a frente, encosta-te ao banco. Não... Não veis nada mesmo. Não veis nada. É impressionante o... A velocidade com que tu dás... Com que ele sai. Velocidade. A velocidade com que tu dás velocidade. 130 horas, meu! É... Forja! Vai lá, vai! É Barracabana! Esta merda! Não estávamos à espera disso! Não estávamos à espera disso! Forja, até dá calores! Estavas mesmo à espera destas reações! Não estávamos mesmo nada à espera disso! Forja, está-me à fora de sério! Até te estás a arregaçar! Não estávamos mesmo à espera disto! Mas isto é na mesma sério mesmo! É? Na mesma sério não é brincadeira nenhuma! O silencio que é uma cenoura sem... É caravá! Olhe à frente tem o gás! Arlando! E tu não sabes o bom que isto é por exemplo? Para a ultrapassagem, pisca! É mesmo! É mesmo bom para o g... Hã? Ninguém me faz jeito. Não podes querer. Vens aqui um carro para ultrapassar. Já está. O homem até se assustou. É, o homem até se assustou. Não, é porque isto sai de trás dos carros tão rápido. É mesmo. Quem estiver num carro à frente e olhar para o espelho, o tempo de piscar os olhos já o passaste. Não, é mesmo muito rápido. Isto, pensa logo isto, é um foguete. Isto é mesmo muito rápido. Não, não há palavras, não é? Não há, não. Só andando. Não há mesmo palavras. Só andando. Só testando mesmo. É mesmo impressionante. Uma pessoa que tenha algum problema de cortisias fica com falta de arde. Até fica-se um bocadinho mal disposto. É mesmo impressionante. Bem, vamos à última impressão aqui do amigo Sérgio. Bora, mas é assim mesmo. De repente. De repente. E... Patrão. E patrão diz ele. É muito bom, não é? É muito bom. É lindo. Este computador. Este computador. Zão. É muito bom. 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 Excepcional. É muito bom. É uma coisa por fora do normal. Assim. Muito no consumo máximo. O silêncio é... Esta estrada tem um boé de buracos e coisas. A paz. É muito bom. Tipo, não se passa nada aqui dentro. Depois o teu kick que sentes, o push que sentes é sempre contínuo. Sentes aquele kick... E não há mudança de... Não há mudança de mudança. Continua. Não há apenas de riscos. 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 Uou. Uou. Pai, vocês deviam ter a ver quantos quilômetros já chega a começar a brandar. Uou. É isto mas é muito bom. E carregas, ele retoma logo igual. É brutal. Tá.